Aprovado o Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, são mais de 9 bilhões de reais previstos para este ano. Agora, um grupo de trabalho vai decidir a melhor forma de investir esses recursos na região. O plano define diretrizes, programas estruturantes e indicativos, ou seja, identificou na região Centro-Oeste quais seriam os potenciais e definiu linhas de ações. É um norte, é uma diretriz para investimento. Também colocamos uma carteira de projetos associados a estes programas indicativos e a estes eixos estratégicos, ou seja, é uma gestão planejada, este é o objetivo. Então há recursos, os recursos são garantidos por receitas constitucionais, repartição dos tributos, e é esse investimento de 9,2 bilhões, projeção para o ano, que será utilizado ao longo de 2019.